Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Hoje eu vou falar brevemente sobre as tubas uterinas. As tubas uterinas pertencem aos órgãos internos do sistema reprodutor feminino. A sua função no sistema reprodutor feminino é fazer a convulsão de gametas, que é, no caso, os órgãos que são produzidos nos ovários. Tem uma analogia com o sistema reprodutor masculino, que é com as vias espermáticas. A via espermática, pessoal, também faz o mesmo papel da tuba uterina. Vai fazer o papel de convulsão dos gametas. Bem, algumas curiosidades importantes, antes de a gente falar um pouco sobre ela. Falaram que a cavidade peritoneal do homem é de frente da mulher. Na mulher é aberta e no homem é fechada. Na mulher é aberta através de uma comunicação com o meio externo, que é o ósseo abdominal da tuba uterina. E nós temos também, já que nós temos o peritono, como eu já comentei em aulas passadas aqui do canal, que é uma serosa que recobre os órgãos abdominopélvicos, sofre várias reflexões. E aí, no caso do sistema reprodutor feminino, essa prega vai formar um ligamento bastante grande, que é chamado de ligamento árvore do útero, que é a partir dele que vai surgir os demais ligamentos do sistema reprodutor feminino. No caso das tubas uterinas, além do ligamento árvore do útero, nós temos ligamento mesosalpídeo também, que ajuda a sua fixação. Além disso, o peritônio é um sistema reprodutor feminino, o modo com que ele recobre os órgãos internos, ele contribui também para as formações de duas escavações, a escavação vesiculterina anterior e a escavação reto-uterina posterior. Aqui nessa imagem, a gente vê as partes da tuba uterina, aqui a gente tem a parte intramural, o ístimo, a ampola, o infundíbulo e as cimbras. Esse termo ístimo, vocês vão ver em outro segmento, também aqui no útero, nós temos ístimo. Ístimo na anatomia significa estreitamento. Então, aqui a gente vai ter o ligamento mesosalpídeo, que é derivado do ligamento árvore do útero, que ajuda também a fixação da tuba uterina na parede pélvica e com as demais estruturas. Como vocês viram anterior, olha só, Aqui a gente tem a parte do difundíbulo e as cimbras, como se fossem os dedinhos. E desses dedinhos, que fica bem assim, juntinho com o ovário, sai uma cimbra aí, chamada de cimbra ovárica. Na qual, o que acontece? Aqui vai ter a formação dos ovosos, até formar o ovo maduro, que vai sair aqui, né, que vai sair aqui, perdão, para chegar aqui na região da ampola, que vai ocorrer o processo de fecundação. Mas vou mostrar aqui para vocês, que aqui mostra, vocês vão ver isso na histologia, na anatomia, vocês vão ver um pouco. Eu falo na histologia porque vocês vão ter oportunidade de ver isso em lâmina, e é bem bonito, tá? Então, nós mulheres temos um ciclo menstrual, que geralmente é de 28 dias, e ele tem uma regulação hormonal, uma parte estrogênica e outra de progesterona. E aí, com esses hormônios, ocorre a evolução dos ovócitos, onde a gente tem o ovócito primário, depois o ovócito secundário, até formar o ovo, e esse ovo vai ser expelido. Aí, aquela mãozinha que vocês viram, que está aqui, que são as límeras, vão captar esse ovó maduro, e vai levar naquela parte dilatada da tuba uterina, que é chamada de ampola. É exatamente nesse local que ocorre a fecundação, isto é, o processo do encontro do espermatozoide com o ovo, na qual, depois, isso vai ser conduzido até o útero, para a implicação do embrião, e também do futuro feto. Essas estruturas, o corpo lúteo, o corpo álbicas, são estruturas que são produzidas na fase de progesterona, e logo que ocorre a ovulação, o óvulo sai. Então, tanto um quanto o outro, eles ajudam a preparar o útero para essa implantação celular, que vai dar, primeiramente, o embrião, e depois o feto. Aqui, olha, bem legal, também, a mesma coisa, os ovários, aqui a ovulação acontecendo, aí a fibra ovária que ela cata, esse óvulo maturo, leva até o óvulo aqui, aqui na ampola, para ocorrer a fecundação, ocorre a fecundação bem nessa região dilatada da tubo querina. Só para curiosidade, tem casos de gravidez, que é chamado de gravidez ectópica, por exemplo, que é quando ocorre o desenvolvimento celular nessa região aqui, e até mesmo, às vezes, ocorre da implantação ocorrer aqui. E aí, são um médico mesmo para fazer um procedimento para tentar encaminhar essas células para o útero, para que ocorra a implantação corretamente. Então, aqui a gente vê as divisões celulares, quando ocorre o encontro do óvulo com esse plumetrosoide friso, falar na ampola, pergunta de prova, onde ocorre a fecundação, aí aqui a fertilização, a atrivagem, aqui já tem as divisões celulares, módulo e a implantação. Isso ocorre quando ocorre a fecundação. E aí, quando não tem fecundação, o que acontece com esse óvulo? Ele continua o seu percurso, só que ele é descamado em forma de menstruação. Então, aqui a gente tem, ó, uma peça anatômica que mostra a parte intramural, ischmo, a ampola, o infundíbulo e a fibra. É irrigada pelas artérias ováricas e drenada pelas veias ováricas. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.